Quero falar para vocês sobre essa pandemia da informação. Esse é o nosso temor. Prestem muita atenção no que nós vamos falar hoje à noite, queridos irmãos, porque se você e eu não vencermos essa pandemia da informação, isso vai comprometer a nossa primogenitura. Vai comprometer nós podermos participar do exército dos escolhidos. O que o inimigo está fazendo? Veio a guerra, veio a pandemia física, que está desgastando o mundo inteiro. Acabou com a economia mundial, colocou todo mundo em suas casas, e nós já falamos, tudo isso nós cremos que é a mão de Deus. Com relação às nações, aos países, é o castigo de Deus, é Deus dizendo, eu estou aqui, ainda existe um Deus nesse universo. Vocês confiam, vocês estão construindo uma torre de Babel, de Gênesis 11. Essa torre nunca foi derrubada, essa torre está cada vez mais alta. Essa torre, hoje, é a grande Babilônia, que Deus vai se destruir em Apocalipse, capítulo 18. Cuidado! Ninguém vos venha enredar, ninguém venha enrolar vocês. Não entrem, não se envolvam, porque se vocês se envolverem, vocês vão ser enrolados. Vou falar um pouquinho sobre o anticristo. Tudo isso, querido jovem, eu espero que isso desperte o seu interesse e o seu temor. É Satanás que está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para isso, ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um bombardeamento maciço, intenso, no mundo inteiro, para preparar as mentes das pessoas para poder acolher o anticristo. Daí, então eu tive vontade, desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele ficou intrigado com o quarto animal. Ele queria saber que animal era esse, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno, né, que subiu diante da qual caíram três, daquele chifre que tinha óleos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Esse pequeno chifre, já falei, é o anticristo. Agora preste atenção no versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo veio para fazer, virá para fazer guerra contra os santos. E querido jovem, quero dizer uma coisa para vocês. Apesar de um anticristo físico não estar aqui presencialmente, mas o mistério da iniquidade. Porque o iníquo, o homem da iniquidade é o anticristo. O seu mistério já está atuando forte no mundo, preparando o mundo para a vinda do anticristo. Tá certo? E essa guerra já começou. Só que essa guerra vai chegar ao pico, assim como a curva da transmissão, Essa curva já está subindo. Essa guerra já começou. O que vocês estão experimentando, queridos jovens, É a guerra que o anticristo está travando contra os santos do Altíssimo. Tá? Só que o anticristo não veio fisicamente ainda. Mas o espírito do anticristo já está aqui. O mistério da iniquidade. Então, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos E prevalecia contra eles. Irmãos, não pense que você como jovem sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgente. É juntos que nós vamos prevalecer. Você precisa se unir ao doutros jovens. Você precisa fugir dessas coisas. Não se envolva. Eu falo de novo. Não se envolva. Continuando. Até que veio o ancião de Dias. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O que acontece é que no final da grande tribulação, Cristo com os vencedores vão descer para a terra E vai haver ali a batalha de Armagedon. Então, Cristo vai matar o anticristo E vai estabelecer o seu reino. Isso aqui é um resumo. Versículo 23. Daí ele volta a falar do quarto animal. Que é o império do anticristo e do anticristo mesmo. O quarto animal será um quarto reino na terra. O qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra. E apisará os pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis. Que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro. O qual será diferente dos primeiros. E abaterá a três reis. Tudo isso vai acontecer na Europa. A União Europeia tem a ver com isso hoje. Mas ainda as coisas vão mudar. E vai aparecer esses dez reis. Proferirá. Agora o 25 é o principal. Esse pequeno chifre que é o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E magoará os santos do Altíssimo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Magoará os santos do Altíssimo. Eu vou continuar a ler e terminar. Daí eu volto aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos. Por um tempo. Dois tempos e metade de um tempo. Esses são os três anos e meio da grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação. O anticristo vai ter essa influência direta sobre eles. Muitos vão ser mortos inclusive. Mas depois se assentará o tribunal para ele tirar o domínio. Para destruir e consumir até o fim. Isso vai ser na batalha de Armagedon. O reino e o domínio. A majestade dos reinos debaixo de todos os céus. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Para aqueles que vão reinar com Cristo. Filho varão. O exército dos vencedores. Dos escolhidos. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Agora vou voltar ao versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo. E é isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Eu vou explicar para vocês. Essa palavra no hebraico significa desgastar. Consumir. Bombardear. Constantemente. Importunar constantemente. É isso que ele quer dizer. Hoje, queridos irmãos. A ação do anticristo. Apesar de não estar aqui fisicamente. Mas o que está acontecendo hoje. É exatamente isso. Satanás já está bombardeando a sua mente. Já está magoando, entre aspas. Quer dizer, desgastando a sua mente. Consumindo a sua mente. E importunando. Bombardeando a sua mente. Constantemente. Para você ser neutralizado. Aí você não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Você fica decepcionado com todo o sistema que há por aí. E assim por diante. Aí você não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor. Então eu quero alertar você, queridos irmãos. Mais uma vez eu falo. Não se envolva com isso. Não entre nesses sites para ir a fundo. Não faça isso. Não ingresse. Não entre nessas organizações. Fique longe disso. Eu falo de novo. Gaste o seu tempo. Use a sua mente. Deixe Deus bombardear a sua mente com a sua palavra. Com a palavra profética. Com a palavra fundamental. Deixe Deus bombardear a sua mente. Com. Com os encargos. Com o evangelho. Com as ferramentas que o Senhor deu para nós. Habitem vós ricamente a palavra de Cristo. Como fala em Colossenses 3.16. Não caiam em ilusões do inimigo. Não caiam nas mentiras do inimigo. A maneira para ajudar a sociedade é nos apegar a Cristo e a igreja. Essa é a única maneira que Deus tem para encabeçar o mundo. O encabeçamento do mundo vai ser através de Cristo. Vai ser em Cristo. Através da igreja. Deus vai usar você para encabeçar o mundo. Mas você tem que estar sendo encabeçado por Cristo. Amém?